burro de frocão de milho gente vamos estar fazendo um burro de frocão de milho gente acabei de perder o vídeo aqui agora aqui nesse vídeo do nosso liquidificador botei aqui 3 ovos grandes 300 ml do nosso açúcar botei aqui 300 ml de leite de coco e bati bem agora aqui 2 xícara e meia de frocão de milho que é esse aqui o nosso frocão de milho usado para fazer cuscuz vamos estar colocando aqui dentro quando a gente está batendo junto vamos bater bem aqui eu vou estar colocando um coco ralado também 3 colheres de coco ralado aqui a nossa maisena 2 colheres de sopa aqui eu vou dar uma misturada fermento 1 colheria 1 colheria aqui gente untei a nossa forma aqui com farinha de trigo eu corro deixar açaí até que a aça por completo se você quiser fazer no forno aqui você pode fazer no forno então gente um excelente sangrão para todos vocês gente nosso bolo aqui de milho que maravilha gente nosso bolo de milho gente um excelente sangrão para todos vocês gente o bolo ficou bem fofinho vou partir aqui para vocês dar uma olhadinha no nosso bolo tchau letra um lindo e Tchau.